Olá, a WebTV do Portal Amazônia está no ar e hoje, sem mais delongas, nós vamos falar a respeito dos atletas da Amazônia em competições mundiais. Para falar a respeito desse assunto, o Portal Amazônia recebe o diretor-presidente da Fundação Vila Olímpica, o professor Ali Almeida, que é uma lenda do esporte amazonense. Bem-vindo, professor Ali. Bom dia a todos e a todas. Mais uma vez, eu acho uma grande oportunidade a gente falar para a Amazônia toda, do Brasil, sobre o desporto. Nós estamos muito além do sudeste. O sudeste do Brasil é onde está a nata do desporto do nosso país. Mas as pessoas não são diferentes, elas são iguais. Os talentos são bem parecidos. As oportunidades no sudeste são maiores. Olha, vocês estão vendo como ele domina o assunto, né? O programa de hoje vai ser perfeito. E também vamos ter a participação por Skype do Guilherme Costa, que é um para-atleta muito bem sucedido e que se destacou no PAN de Toronto. Oi, Guilherme. Olá, tudo bom? Bem-vindo, estreando na Web TV do Portal Amazônia, porque em matérias do portal do nosso site, você já bombou bastante, né? Que isso. Obrigado pelas palavras e é uma honra participando do programa. Está certo. Daqui a pouquinho a gente vai ter mais Guilherme aqui. Vamos começar com o professor Alia Almeida. Vou fazer o seu objetivo direto, professor. Como é que o senhor avalia o desempenho dos atletas da Amazônia em competições mundiais, como as Olimpíadas, os Jogos Pan-Americanos e as competições específicas de cada esporte? Olha só, eu tive uma experiência muito grande quando eu participei de um ciclo olímpico, mas antes de eu participar de um ciclo olímpico, que era o ciclo da Olimpíada de Barcelona, nós tivemos um escalonamento, uma escada a subir. Então, nós tivemos campeonatos brasileiros, campeonatos da nossa região, nós tivemos campeonatos sul-americano, nós tivemos campeonatos que seria a Copa Latina, os países de língua latina, França, Itália, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, etc. Os países de língua latina, nós tivemos jogos pan-americano, nós tivemos o campeonato mundial específico da modalidade e aí nós participamos de um projeto que era um ciclo olímpico de quatro anos, que é a preparação. Nesse ciclo, o atleta tem que conseguir o índice olímpico, entendeu? E se ele está dentro de uma seleção brasileira, de qualquer modalidade que seja ela, especificamente do desporto individual, mas se ele não conseguir o índice para participar da Olimpíada, ele não vai. Porque todas as confederações, é formado por federações de Estado e confederação nacional, elas têm um critério. O critério é o índice. Tá certo. E dentro disso que o professor está falando, nós vamos exibir aí, vocês já devem estar vendo, as matérias que culminaram no programa de hoje. Olha só o balanço do PAN, atletas da Amazônia se despedem de Toronto com 16 medalhas. Foi o Mato Grosso, se não me falha a memória, o Estado que mais trouxe medalhas. É, no Parapan, né? Não, esse daí é o PAN mesmo, o PAN americano de Toronto. A Maranhense, Ana Paula, o senhor conhece todos esses atletas que foram falar? É, olha só, o Maranhão, ele sempre teve uma tradição, desde os anos 70, no handball. Então, de vez em quando, tem atleta do Maranhão na seleção, na seleção brasileira de handball. E o handball, ele tem uma especificidade. É um país muito forte, é um esporte muito forte, nos países do leste europeu. Você não vê americano ganhando o campeonato mundial de handball. Países do leste europeu, e aí aconteceu um fenômeno. Que fenômeno é esse? Um país sul-americano chamado Brasil, é campeão mundial de handball. Mas como pode? A hegemonia está na Europa e dentro dos países do leste europeu. Simplesmente, veio um técnico da Europa para o Brasil, e desenvolveu o handball em alto nível. Elas já sabiam jogar, todo o processo didático, pedagógico, os fundamentos e regras de jogo e tudo mais. E ele, com alto conhecimento, um conhecimento olímpico, desenvolveu o talento brasileiro e se tornaram campeão do mundo. Você pega a história do handball, um país sul-americano ser campeão, fora da Europa ser campeão de handball, não existe. Tá certo. Também temos de natação, quatro atletas da Amazônia, olha só a matéria, quatro atletas da Amazônia competem no Mundial de Esportes Aquáticos na Rússia. São atletas do Amazonas, Pará, Mato Grosso. Essa daí... A Luciane Barroncas? É. A Luciane Barroncas é uma ex-atleta amazonense. Ela, aqui em Manaus, quando parou de nadar, ela nadava na Aquática Nobre, com o Cláudio Nobre, amigo e irmão da gente, e concluiu até mestrado junto comigo. E depois que ela parou de nadar, o Cláudio, para ela continuar nadando, algumas provas, colocou a Luciane na seleção amazonense de polo aquático. Ela jogou o norte-nordeste de polo aquático, e ela foi artilheira e o Amazonas foi campeão no norte-nordeste de polo aquático. E a Luciane foi para São Paulo. Lá em São Paulo, jogando polo aquático, e a vitrine... Sim. É o sudeste, é a vitrine do desporto, e também aonde está no mais alto nível, tanto a garota do handball necessita sair do Maranhão para galgar uma seleção brasileira e participar de jogos olímpicos, jogos pan-americanos e tudo mais, quanto também a Luciane necessitou disso. E hoje ela é titular da seleção brasileira de polo aquático. Tá certo. E também temos aqui uma amazonense que ficou entre 70 melhores do Mundial de Tiro com Arco, na Dinamarca. Trata-se da coariense Larissa Feitosa. Ela foi a melhor brasileira no arco recurso feminino, ficando na 79ª colocação. Existe uma lenda no desporto arco e flecha, do tiro com arco. A lenda é, ah, nós vamos aqui pegar pessoas do interior, pessoas de tribo, e nós vamos ser o melhor do mundo. Só que esse arco e flecha do interior é um arco e flecha de sobrevivência, especialmente o do índio e do nosso ribeirinho. Então, eles pescam com arco e flecha, eles caçam com arco e flecha, entendeu? Então, o arco e flecha é da onde ele tira o alimento da família. Não é um arco e flecha de competição. O arco e flecha de competição, se você pegar um índio amazônico de qualquer estado da Amazônia, e você der um arco e flecha de competição, esse que ela usou aí, ele vai reaprender, foi o que aconteceu com ela. Ela mora lá na Vila Olímpica e ela treina lá na Vila Olímpica, tá? Ela mora lá e treina lá, porque a condição aqui é um pouco melhor do que a condição de Quari. Ela teve que reaprender a usar um material novo, um implemento novo, que tem tecnologia nele. E o arco e flecha que se usa no interior não tem tecnologia nenhuma. é coisa simples, fabricado por eles mesmos, e usa para as suas necessidades de sobrevivência. Então, as pessoas têm que tirar isso da cabeça, que, ah, você mora no Amazonas, você sabe arco e flecha. Se você fizer uma pesquisa em todas as escolas de Manaus, ninguém nunca pegou um arco e flecha para tirar, a não ser um ou outro que veio estudar do interior, estudar aqui na capital, e que participou desse processo. Certeza. Professor, e nós também tivemos um amazonense que foi muito bem sucedido e que se destacou bastante no Parapan, que foi o Guilherme, que está com a gente aí. Guilherme, como foi que você se preparou para as competições? Você é nascido aqui no Amazonas, mas mora em outro estado, né? Como é que você se preparou para se tornar um atleta? Olha, tudo começou com uma forma de habilitação, em 2007, e comecei a treinar duas vezes por semana, para brincar mesmo, para extravasar, porque eu sempre fui esportista. E quando eu tinha seis meses de treino, eu fui participar de uma Copa Brasil, aqui em Brasília, e já me medalhei. No primeiro campeonato nacional que eu participei, fiquei em terceiro lugar. E aí, a partir daí, só foi aumentando a rotina de treinamento, só foi aumentando a dedicação, a disciplina, e hoje, nós temos há três anos, um projeto, um convênio da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, do Ministério do Esporte, do Comitê Paralímpico, onde alguns atletas foram selecionados, eu fui um deles, e eu treino de cinco a sete horas diárias. Tá certo. Guilherme, e o professor Ali tem uma pergunta para você, pode ficar à vontade, professor. Guilherme, é só efeito de informação. O Guilherme faz uma modalidade, que o Amazonas sempre teve muito destaque. O Guilherme deve conhecer a Lígia, amazonense, que mora em São Paulo, joga no SESI, e foi campeã agora, né? A equipe do Brasil foi campeã pan-americana, e a Lígia foi medalha de ouro. Para você ter uma ideia, a Lígia já deve ir, eu acho que, para a Quarta Olimpíada, não é isso, Guilherme? A Lígia para a Quinta Olimpíada? É, por aí. Quinta Olimpíada. E a Lígia, ela saiu daqui de Manaus como campeã. Nós temos um grande centro de tênis de mesa na Vila Olímpica, onde a gente produz grandes atletas. Nós temos uma equipe juvenil hoje muito forte. No Brasil, hoje, é muito difícil ganhar da nossa equipe juvenil. Mas, falando sobre o Parapan, o Guilherme, com certeza, ele conhece um ex-atleta meu, que nadava comigo, e sofreu um desastre de carro em Manaus, e que também joga tênis de mesa a nível de seleção, e disputou vários campeonatos internacionais, chamado Alexandre Afon. Ele conhece esse nome, Alexandre Afon. O Afon, conheço. Está vendo? Parcerácio, abraço. O Alexandre Afon sofreu um desastre, e depois migrou da natação para o tênis de mesa, entendeu? E o Alexandre é um dos grandes talentos brasileiros no tênis de mesa. E ele se descobriu exatamente após, Guilherme, sofrer esse desastre. Porque, até então, ele só nadava. Sim, o esporte paralímpico te dá uma grande chance de recomeçar. Eu queria ser jogador de futebol. E, quando eu recomecei no tênis de mesa, e vi a oportunidade de realizar aquele sonho de ser atleta, porque existe uma diferença peculiar entre querer, sei lá, ser rico e ser um jogador de futebol. Porque quem quer ser rico, quer ir para a Europa, etc. E quem quer ser jogador de futebol, quer marcar um gol no campeonato, na final de campeonato, e ser campeão. Quer defender a seleção brasileira. É verdade. E, quando eu vi essa oportunidade de poder defender a seleção brasileira, e ter a vida de atleta, que eu sempre sonhei, desde pequeno, eu o agarrei, como o Alfonso agarrou. E nós estamos nessa etapa de reconstrução. E, na verdade, são sendo os pioneiros do tênis de mesa amazonense paralímpico. Que história bonita, Guilherme. O Guilherme está correto, porque, olha só, o Amazonas, ele é um celeiro de grandes atletas. E, lá na Vila Olímpica, nós produzimos muitos campeões, especialmente na modalidade dele, no tênis. Tanto na área do Parapan, ou não. Mas, assim, a competição, ela está ali no Sudeste. Quem mora em Brasília, está pertinho ali de Brasília, do Rio de Janeiro, de São Paulo. E a facilidade de deslocamento, que é um dos problemas nossos, não é, Guilherme? É conseguir passagem para disputar a competição fora. Entendeu? Então, o problema não é só a passagem. O problema é você estar competindo em alto nível. E aí, o Amazonas desenvolve um trabalho, mas a competição, você acaba conhecendo todas as jogadas do teu adversário. E você precisa sair. Você precisa sair para competir com pessoas diferentes, com níveis diferentes. Aí, você cresce dentro da modalidade. Se não, você não cresce. É por isso que tem essa evasão de atletas amazonenses saindo daqui para o Sudeste. Professor, e o senhor acha que, qual é a capital da Amazônia que tem melhor estrutura, assim, para treinar, tanto os atletas, quanto os paratletas? Aqui na Amazônia, eu acho que nós, aqui no Amazonas, nós estamos um pouquinho na frente a nível de oferecer condição de treinamento. De treinamento. A Vila Olímpica, você quer ver uma coisa? O nosso parque aquático, ele está na reforma. O mesmo parque aquático que vai estar na Olimpíada do Rio de Janeiro, para natação, o modelo nosso vai ser igual. A nossa pista de atletismo passou por uma reforma. A mesma pista de atletismo lá do Rio, que vai ser a Olimpíada, é a pista de atletismo da Vila Olímpica. Bem, o tatame é igual, o tapete de luta livre olímpica é igual, a mesa do tênis de mesa é igual. Entendeu? Então, o que falta mais para a gente? Um trabalho de massificação. Esse trabalho de massificação, ele tem que ser dentro da escola. Depois que você tiver recrutado, você fez o trabalho de massificação e você selecionou os atletas, nós passamos por outra barreira, que é o conhecimento, que o professor tem que ter um aprendizado continuado, um conhecimento continuado. Então, falta isso. O nosso treinador atingir um nível internacional, a nível de conhecimento. Aí sim, aí você pega essa modalidade, o Estado oferecendo a condição que nós temos dentro da Vila Olímpica, e se a gente tiver sempre em todos os campeonatos, aqui no Brasil, e em todos os campeonatos internacionais, nesse momento, não vai haver mais necessidade do amazonense sair daqui para fora. Aconteceu comigo, um caso, Guilherme, muito diferente. normalmente as pessoas vêm buscar patrocínio aqui. E Manaus, apesar de ter um parque industrial, de você olhar a camisa de times de futebol aí para fora, com o Samsung, com o LG, e com o Sony, com as nossas indústrias daqui, quando você chega no distrito, ele diz assim, a nossa matriz é em São Paulo. Mas como que a tua matriz é em São Paulo, se a tua produção é em Manaus? A tua matriz é em Manaus. Entendi. Entendeu? Então, não tem dinheiro para investir no desporto aqui da terra. Esse dinheiro não existe. E eu, ao contrário das outras pessoas, a Kibon, de São Paulo, que é uma multinacional, o dono do cigarro americano, Felipe Esmor, é o dono da Kibon. Não é a Kibon que tem em Manaus, que tem no norte e nordeste do Brasil. Veio da Sorvani, que é em Recife. a Kibon de São Paulo patrocinou os quatro melhores treinadores do Brasil e os 15 melhores nadadores. E dentro desse patrocínio de um ciclo olímpico para a Barcelona, estava eu, estava o nadador piscininho, Eduardo. Fantástico isso. Entendeu? Guilherme, você concorda com isso? Você já viveu uma história parecida com o que o professor está relatando aqui? É, exatamente. Só pegando o que o professor está falando, é um trabalho integrado. de Estado, clubes e o atleta, né? Como o professor falou, tem que haver uma captação de talentos dentro das escolas e aí levar para uma área que tenha recursos, tanto técnicos quanto materiais. e depois dessa formação desse atleta, a manutenção desse atleta, né? Por exemplo, tem Manaus, tem a Bolsa Municipal, que ajuda muito os atletas e dá condições para o atleta se manter no alto rendimento da melhor maneira possível. E aqui em Brasília, nós temos alguns apoios, mas são de empresas bem menores do que que moram. O que o professor falou, são... Eu já consegui de alguns restaurantes, de uma drogaria local, mas até três anos, quando começou esse projeto da Confederação, que eu já citei, e eu, graças a Deus, não tenho que me preocupar mais com isso, porque a Confederação tem arcado com todos os cursos e tal. E Guilherme, e você... Pode ser impressão nossa, mas você que é um atleta, o professor também, que é atleta e forma atletas, né? A gente tem a impressão de que os atletas paraolímpicos, eles têm um desempenho melhor do que os outros atletas, trazem mais medalhas aqui para o Brasil. É uma impressão correta isso, Guilherme? Essa é correta até o nível pan-americano. O Guilherme sabe disso. Quando chegar agora na Olimpíada, o quadro muda um pouquinho. O Brasil vai ser um país de destaque, com certeza, na Olimpíada, mas os competidores são bem mais fortes do que os competidores que o Guilherme encontrou no pan-americano. Entendeu? E os atletas amazonenses, eles passam por uma barreira muito negativa, que é a dificuldade de patrocínio. Então, as empresas privadas, os atletas, as federações aqui no Amazonas, elas têm dificuldade de patrocínio. Você sabe que os jornais todo dia colocam na mídia o desporto. Entendeu? E falta a empresa perceber disso, que se ela patrocinar um atleta, ela gasta bem menos com o seu nome todo dia na TV e nos jornais do que em outra coisa. Isso é verdade. E aí, Guilherme, sua opinião? Professor, minha opinião, assim, eu considero o desempenho paralímpico realmente muito maior do que o Olímpico, guardadas as devidas proporções, porque existe um número maior no Olímpico de competidores, etc. Só que o Brasil, em Londres, ficou em sétimo lugar na Paralimpíada, ficando na frente de Alemanha, que é uma potência mundial. Aqui nas Américas, nós, nos pan-americanos, no pan-americano nós dominamos, mesmo a terceira vez que nós fomos campeões no pan-americano. E a meta para a Paralimpíada do Rio de Janeiro é ficar em quinto, que vai ser um grande desafio. É um número de medalhas muito maior, só que a preparação e toda a captação de talentos, como eu já falei, está sendo absurda e está tendo... Eu estou vivendo no esporte um momento que nunca foi sonhado. Quando eu comecei em 2008, no final de 2007, início de 2008, se falasse que eu ia ter salário, que ia ter apoio de capitais, como Manaus, São Paulo também dá apoio, Curitiba, ninguém acreditava. Ninguém acreditava. Eu falava, não, você está viajando, se não existe, isso nunca vai acontecer aqui no Brasil. E hoje nós estamos vivendo esse cenário no Brasil e a tendência realmente é só melhorar. Vamos ver se a gente vai conseguir chegar a ser aqui da potência do paradesporto e não menosprezando o esporte olímpico, pelo amor de Deus. Torço muito por eles, mas nós, para o Olímpico, pretendemos fazer muito bonito. Que fantástico, Guilherme, isso é muito legal mesmo. Gente, eu queria mostrar para vocês, a gente já falou aqui, mas eu quero mostrar as matérias que o Guilherme apareceu aqui no portal Amazônia. Olha só. Está aí, gente, finalmente a matéria. Olha aí, Amazonense do Tênis de Mesa fecha a participação no Parapan com medalha de ouro. E olha aí o Guilherme e a equipe dele ajudou o Brasil a ganhar medalha de ouro por equipes no Tênis de Mesa. Fantástico, não é? Isso é muito bonito, gente. Com muito esforço, com muita determinação, muita superação, não é verdade? Muita superação. E o Guilherme é uma demonstração de quanto que o Amazonense é raçudo, não é? Então, mas nós sabemos que Olimpíada não é pan-americano, Olimpíada não é sul-americano, o povo não tem muita informação e acha porque o Brasil ganhou 34 medalhas nos Jogos Pan-americanos. Olha, esse é um infográfico do portal Amazônia, professor, com todas as medalhas. Olha só. Olha a diferença para o Canadá e Estados Unidos, muito grande a diferença. Então, teve a colaboração e a participação de Amazonense lá. E a gente fica muito contente por isso e a gente sabe que o nosso povo é um povo guerreiro. E é um povo muito dinâmico e talentoso. E é por isso que eu acredito. Eu já recebi vários convites para sair de Manaus, ser treinador fora, aqui mesmo no Brasil, e também até nos Estados Unidos. O professor Robert Strauss, um dos melhores treinadores do mundo, já me fez o convite para me trabalhar com ele, ele em Miami. E eu não aceitei, porque eu sempre acreditei que aqui eu seria bem mais produtivo. O governador Zemelo, ele teve uma visão diferente de todos os outros governadores. O governador Zemelo, ele foi meu aluno de Jiu-Jitsu nos anos 70. E o governador Zemelo, por me conhecer... Então o senhor também fez Jiu-Jitsu, além de nadar, também fez Jiu-Jitsu? Eu sou um dos fundadores da Federação Amazonense de Natação. Olha só, gente. E sou campeão de Jiu-Jitsu e sou faixa preta desde os anos 70. É o esportista completo. É. E o... Agora, aí quando ele assumiu o governo, ele me convidou para a Vila Olímpica. E esses anos todinhos, a Vila Olímpica, ela estava entregue, né? Políticos tomando conta, pessoas que não tinham muito a ver com o desporto. E a visão dos governantes era assim. Eu boto um amigo meu, eu boto... Mas não pegava o pessoal do desporto da terra. Porque nós somos poucos, os abnegados são poucos. E até estão vivos poucos ainda. A garotada que está vindo aí, ela é muito profissional, é muito dinheiro na frente. E a gente, com dificuldade, a gente conseguiu realizar. Você repara que na Vila Olímpica, quando eu cheguei, tinha 850 pessoas fazendo atividade dentro da Vila. Eu fiz um projeto para o governador que até dezembro nós teríamos um trabalho de massificação lá dentro de 3 mil pessoas. Agora, em julho, eu atingi uma meta de 4.950 pessoas. E se Deus quiser, isso daí vai aumentar ainda mais, né, professor? Agora a gente tem uma pergunta para o Guilherme a respeito dos desafios. Guilherme, você como para-atleta, quais são os desafios que você avalia? Como é que você vê a situação de outros para-atletas aqui na Amazônia? Como é que você vê o que a gente tem que avançar, o que a gente tem que fazer para superar esses obstáculos e conseguir sucesso como você conseguiu em uma competição mundial? Olha, as dificuldades são iguais para todo mundo, principalmente falando do paradesporto, porque tem a questão da lesão medular ou então de uma lesão de um acidente que teve atrofia, no caso do alfônico, foi isso, e etc. dos outros atletas. Mas não podemos desanimar e realmente se o... Eu acredito muito que se a pessoa quiser ela dar um jeito, nós temos exemplos como o Sirata, que é um menino amazonense que joga tênis de mesa, o Daniel também, Daniel Lira, se eu não me engano, que são amigos meus, que são do Olímpico e que realmente enfrentam barreiras atrás de barreiras, mas conseguiram galgar conseguiram alçar voos muito altos. Então, entre os melhores da categoria deles no Brasil e não desanimar, não desanimar, ter disciplina, perseverança, fé e saber que vai ser a vida de atleta, o professor pode falar até melhor do que eu, que é atleta há mais tempo, mas a vida de atleta é feita de desafios, é feita de obstáculos, é feita de não, é feita de frustrações, mas você trocar isso tudo por um minuto e meio escutando o hino no pós, vale a pena. Ok, infelizmente a gente perdeu o contato com o Guilherme, mas Guilherme, o Portal Amazônia agradece a sua participação aqui na WebTV no Amazônia Interativa. Voltou? Voltamos com o Guilherme? Não, poxa gente, aí, voltou Guilherme, ainda bem. Ok, tá cheio. Obrigada, viu Guilherme? Boa sorte Guilherme, bom trabalho para você e vamos torcer nessa Olimpíada por você e todos os brasileiros. Agradeço todo o coração, obrigado. Tá certo. Professor, agora o nosso programa infelizmente está chegando ao fim, eu vou dar um minuto para o senhor fazer as considerações finais e falar a respeito dos esportes que o senhor acha que são aqueles que mais têm chances, modalidades em que os atletas da Amazônia mais têm chances de se destacar aí nas competições esportivas do futuro. Eu acho que as lutas, qualquer uma delas, o amazonense é muito talentoso, eu não acredito muito no amazonense para um nível olímpico, no desporto de quadra, um ou outro, mas não uma equipe, o polo aquático do amazonense, a nossa melhor equipe coletiva do estado é o polo aquático, entendeu? O polo aquático é disparado a melhor equipe coletiva do estado do Amazonas. E o desporto como o próprio atletismo, nós já tivemos Lindon Johnson, já tivemos Nilba, já tivemos o Elito, já tivemos o Arlane, já tivemos Magui Diel, tivemos grandes talentos, grandes talentos e por último, o nosso corredor que foi campeão pan-americano também e correu a Olimpíada, que saiu de Manaus e foi para o SESI de São Paulo, nos 100 metros, e agora já está com uma idade um pouquinho mais avançada e por isso que tem uma dificuldade maior, mas com certeza vão aparecer novos talentos que o esporte ele é dinâmico e toda hora, através de um trabalho feito dentro da escola, um trabalho feito dentro da Vila Olímpica, de pessoas que procuram, estudantes que procuram, novos talentos surgirão e aí é outra etapa que tem a se cumprir. então eu acredito muito nisso, mas o desporto amazonense ele só vai crescer se a gente tiver um trabalho de massificação feito dentro das escolas. Eu não acredito que se você não tiver um trabalho de massificação, porque é da quantidade que você tira a qualidade e o talento vai aparecer e o talento amazonense de diversas modalidades esportivas, ele está solto por aí. Falta nós que trabalhamos com o desporto, com o apoio da Secretaria de Educação, tanto municipal quanto estadual, ter esse apoio para buscar dentro da escola e colocar essa prática desportiva. Você quer saber o que é que isso atinge? Nós vamos ter uma população mais sadia, se todo nosso estudante estiver fazendo isso, nós vamos ter menos gente na prisão, uma população sadia, os corredores dos hospitais vão diminuir. Então é preciso que o secretário de Saúde, o secretário de Educação acredite no esporte que ele é o maior colaborador para a diminuição, tanto de número de delito no nosso estado como de doente nos nossos hospitais. Professor, muito obrigada. Gente, esse foi Alia Almeida, uma lenda do esporte amazonense aqui e também alguém que fala com propriedade a respeito do assunto. Obrigada pela sua participação. Obrigada também ao Guilherme Costa que participou com a gente aqui via Skype. Gente, e é isso, continue nos acompanhando pelo portal Amazonia.com, também estamos nas redes sociais, é só você procurar portal Amazonia, tudo junto, que você vai nos encontrar. Estamos no Snapchat, no Instagram, no Facebook, no Twitter, estamos em todos os lugares, inclusive no Periscope, todos os dias tem as manchetes do portal Amazonia no Periscope. e é isso, até a próxima. Música 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 Música